Música Sra. Pai, muito obrigado por mais uma vez estar aqui na igreja dos meus irmãos. Obrigado pelo pastor Silas, pela pastora Elisete, que prontamente, mais os meus irmãos, têm reconhecido o nosso ministério e nos dado essa oportunidade. Obrigado pela vida do pastor Alcione, um grande amigo. Obrigado, nós dizemos sim, amém, para tudo o que o senhor pensou para esse momento aqui, tudo o que o senhor desejou para esse momento. Venha cumprir. Eu creio que a tua palavra que é eficaz, eu não creio que o pregador que é eficaz, eu creio que a tua palavra, eu creio que o senhor fará segundo aquilo que o senhor designou para essa noite. Por isso, fala conosco, é tudo o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Esse tempo atrás meu filho chegou para mim e falou assim, pai, ele me faz umas perguntas que nem eu tenho, nem eu havia pensado. E é curioso que Deus já tem chamado ele para o ministério, para ministrar, ele tem, inclusive sou eu até que desenvolvo os esboços das mensagens que ele prega lá nos jovens. Ele chegou para mim e falou assim, pai, o Adão, se ele caísse de um penhasco, pisasse numa pedra pontuda, alguma coisa, ele se cortaria, ele cairia lá de cima e quebraria os ossos? Ou ele era assim um X-Men, ele era um super-homem? Eu falei, olha filho, eu não creio que o Adão, ele era desprovido de ferida, de machucar, eu creio que ele não morreria, eu creio que ele não iria morrer, a morte, isso, antes da queda, antes da queda, ele não morreria, mas ele se machucaria. Porque eu não creio que Deus fez o homem um ser assim, impenetrável no seu corpo, ou até mesmo nas suas emoções. Tanto é que quando Deus olha para o Adão, ele fala assim, Adão, em outras palavras, você vai passar por um monte de coisas, mas só tem uma coisa que não é bom para você. O que ele fala? Não é bom que você seja só. Então, esse homem, que é o Adão ali no Éden, a solidão seria algo ruim para a vida dele, mesmo não existindo a morte. Então, eu acredito que o Adão no Éden era exatamente como nós somos. A diferença é que ele nunca iria envelhecer ou morrer. Talvez ele ia sentir dores, ele ia se machucar, mas aquela dor não o mataria. Aquela dor não ia produzir um processo infeccioso que levaria ele à morte. Mas, ao mesmo tempo, se a palavra de Deus diz que o Adão é um homem aonde ele não poderia viver só, não era bom que ele vivesse só, então eu penso, e aí é muito mais uma especulação do que uma interpretação teológica, de que ele poderia ter as suas dificuldades, como todos nós vivemos. Então, nós fomos criados a partir de uma mente, que é a mente de Deus, que nos fez ser seres humanos. A humanidade é exatamente aquilo que o Adão já era. O Adão foi feito um ser humano. Quando eu vejo Deus sentindo ciúmes, quando eu vejo Deus sentindo tristeza, a Bíblia fala de um Deus que se entristece, a Bíblia fala de um Deus que pesa o coração, a Bíblia fala de um Deus que sente pesar pela vida do homem, pela vida do pecador, do homem que anda fora dos seus caminhos. Amado, quanto mais nós, seres caídos, que eu acredito que está aí um ensino que poucas pessoas conseguem entender. Que mesmo que nós sejamos convertidos, restaurados pelo sangue de Jesus Cristo, nós ainda somos seres caídos, amados. Eu sou caído ainda. A minha natureza humana é uma natureza caída. Então, nós somos sujeitos a decepções, às dificuldades. Eu não sei se você sabe, todos que estão nesse ambiente aqui têm, têm condições de ter depressão, surtar, meu irmão. Ter mágoas, tristezas, profundas decepções. E é sobre isso que a gente quer tentar, ainda que rápido, como eu disse para você, a gente tem esse material aqui, que é 16 horas de conteúdo, mas ainda que rápido, a gente quer assim, dar uma pincelada a respeito dessa questão dos traumas, abusos, na maneira como eu tenho trabalhado. Querido, nós nunca tivemos uma geração de crentes que necessitasse de tanta cura emocional, de tanta restauração e cuidado como nós necessitamos nos nossos dias. Nós nunca tivemos uma geração de crentes com tanta necessidade de cura como nós temos tido. O nível de fragilidade em que as pessoas se encontram nos dias de hoje é de nos deixar extremamente preocupados. Trabalhar com aconselhamento, trabalhar com discipulado, trabalhar com pastoreio, trabalhar com saúde emocional hoje, é lidar com... trabalhar com os crentes na igreja. Eu sempre digo, acho que eu falei isso em família disfuncional também. O tipo de crente que entra dentro das nossas igrejas hoje não é mais o tipo de crente que entrava há 40 anos atrás. Não é nem 40 anos atrás, amada, há 20 anos atrás. É outro tipo de crente. O crente que entra hoje pela porta das nossas igrejas, é claro que o Evangelho de Cristo, a pregação do Evangelho, ela é poder de Deus, mas infelizmente hoje nós temos que usar outros recursos para poder tratar a questão da ferida da alma das pessoas. E como eu disse, trabalhar com crente hoje, trabalhar com igreja, trabalhar com pastoreio, trabalhar com aconselhamento, é lidar com gente adoecida, traumatizada, abusada, abandonada, carregada de traumas e rejeições. Nunca na história da humanidade nós fomos uma geração tão emocionalmente adoecida, querido. Eu vejo pelas redes sociais, amado. Eu assim... Amado, toda vez que acontece uma tragédia no Brasil, e infelizmente eu vou falar nós, porque eu sou casado com uma carioca, então eu sou uma só carne com uma carioca, obviamente eu acabei virando um carioca também. Infelizmente, os cariocas estão aí mais uma vez sofrendo essa ambiguidade que a alma do ser humano fica diante das tragédias que aconteceu agora em relação a esse ônibus. E, querido, eu vou ser sincero com você, quando acontecem essas tragédias, eu fico vendo como a alma do cristão está doente. Porque, amado, assim, a gente realmente fica muito feliz e grata a Deus, gratos a Deus, pelo livramento que houve naquele ônibus ali. Ali poderia ter acontecido um incêndio, uma tragédia terrível, matado todas aquelas pessoas. Mas, amado, celebrar morte de bandido, amado, é assustador no meio dos evangélicos. Querido, eu sou sincero em dizer para vocês, quando eu vejo essa geração que não sabe separar uma coisa da outra, uma coisa é ímpio, é ímpio sendo morto, outra coisa é livramento de Deus em cristão. Devemos celebrar, assim, o livramento dos cristãos. Mas, amado, eu não consigo entender o que está acontecendo com a gente quando a gente celebra a frase de que bandido bom é bandido morto. Aonde foi parar a nossa alma? O que está acontecendo com a gente que a gente está com a alma tão petrificada, amado? O que está acontecendo que parece que não há mais, quando a Bíblia diz, não cesse de fazer o bem? O que está acontecendo com a gente que a gente, com muita facilidade, a gente celebra e vota realmente para que a morte do ímpio aconteça? A palavra de Deus diz claramente em Ezequiel, eu, Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, muito pelo contrário, o meu desejo é que ele converta e viva. Amado, eu, há dois, há um ano atrás, eu dava uma, há um ano e meio atrás, eu dava, assim, uma celebrada. Sabe, quando você pega a televisão, assim, vê o cara lá, e vocês sabem disso, mais do que ninguém no Brasil, o cara entra na casa, assalta, mata, sequestra, mata o cara na porta, querido, eu decidi não sentir mais ódio. Ah, mas não é com você. Graças a Deus não é comigo. Então, por enquanto, meu coração é pedir misericórdia e não pedir morte. Misericórdia eu quero, diz o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para isso, a gente vê que, realmente, a alma do ser humano está a cada dia petrificada. Nós estamos ficando insensíveis a certas coisas, amados. Tem um cara que eu escuto muito, ele, inclusive, tem várias citações dele no livro, que é Ivan Capelato, é um psicanalista ali de São Paulo. Ele é um psicanalista e um pediatra, psicanalista, desculpe, um psicanalista e um... e um... ele faz especialização em cognição infantil. Ivan Capelato, ele participou de um congresso no Canadá, há cinco anos atrás, sobre... e o tema desse congresso é a condição do ser humano, a condição da saúde emocional do homem do século XXI. E eles descobriram, através das pesquisas, através dos relatos, através das estatísticas, que apenas 30% da população da humanidade está emocionalmente saudável. 30% da população da humanidade está emocionalmente saudável. 70% da população da humanidade se encontra profundamente adoecida. a Organização Mundial da Saúde diz que os doentes depressivos aumentam assustadoramente. O número de pessoas com síndrome do pânico é assustador. Queridos, eu trabalho com congressos, seminários, não só dessa forma aqui onde você vem, senta e vai embora para a sua casa. Agora, no dia 25 de novembro, eu vou estar realizando um seminário em Goiânia, comigo, Cote, o ano passado foi com a Alcione, vários palestrantes, e você vai lá e fica hospedado e participa do seminário durante sete dias, de manhã, tarde e à noite. Querido, eu vou falar uma coisa para você. A quantidade de pessoas que vêm para dentro dos nossos seminários conviver com a gente, viver com a gente ali, com dezenas de tentativas de suicídio, a quantidade de pessoas com sérios problemas de bipolaridade, a quantidade de pessoas com sérios problemas de depressão é assustador. como eu disse para você, nós nunca vivemos um tempo onde as pessoas se encontram profundamente feridas e machucadas na alma. A Comissão de Assuntos Sociais, o CAS, diz que no Brasil suicidam 26 adolescentes por dia. Só que a gente não sabe disso porque suicídio no Brasil é proibido, no mundo, não se divulga suicídio. Quando você divulga um suicídio, não sei se você sabe, se você vê uma notícia de suicídio e você compartilha essa notícia, a probabilidade de que alguém vai se matar porque viu a sua notícia é grande. Porque o suicídio, uma das coisas que motiva o suicida é saber que alguém fez o que ele tem vontade de fazer. Sem falar, amados, que a sexualidade dos nossos filhos virou um caos. Eu viajo esse Brasil de cada 10 pastores que eu prego no Brasil, dois têm filhos gays. Amado, hoje é epidêmico. Num grupo como esse aqui tem dezenas de famílias com problemas de homossexualidade nos filhos. nós nunca vivemos, eu trabalho isso no módulo 1, do início ao fim, nós nunca vivemos um tempo de tanta fragilidade na nossa identidade. Somos uma geração, amado, que não sabemos o básico, 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 que é construir a identidade de um menino e de uma menina. Tem um texto que eu gosto demais que esse texto aí de Lucas, né? Está passando? Vê lá o que está acontecendo. Talvez não ligou lá, não pôs, não pôs, geralmente quando não fica na projeção, não passa. Tem um texto, abre a sua Bíblia em Lucas 4, 18. Lucas 4, 18. Olha, você pode, o que eu falar aqui está resumido. Você não vai conseguir acompanhar, porque o da postila é um conteúdo mais extenso. Então, você vai ler e vai relembrar tudo que eu estou falando, tá? Mas está tudo aí, está tudo aí. Tem, está aqui, nessa postila, na minha, na minha, você vai achar esse conteúdo aqui no 50, isso aí, a página é 50. Na Dual Cione, eu não sei onde está. Ah, e aqui, no Dual Cione, está na 291, tá? Mas você pode ler, pode acompanhar depois lá na sua casa, fazendo uma releitura, tá bom? e do Alcione é 290 e 1, na minha, é a 50. É a nova? Na antiga não tem não? Ah, é na nova. Lucas 4, 18, diz o seguinte, o Espírito do Senhor o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, dar recuperação à vista aos cegos e libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amado, nós sabemos que, que, esse texto aí é um texto messiânico, né? Ele faz ali, ele é um resumo de Isaías 61, né? Mas, esse texto aqui é um texto messiânico a respeito de Jesus Cristo. Quando Jesus vem ao mundo, o texto que mais, que mostra e evidencia a unção que estava sobre ele é esse texto aí de Lucas 4 ou Isaías 61. O próprio Jesus Cristo faz menção de Isaías 61 ali no início do ministério dele. Mas, esse texto de Lucas 4, ele resume todo o ministério de Jesus. E eu faço questão de apresentar esse texto para você, principalmente, para mostrar para os irmãos que, muitas das vezes, a gente fica assim, ah, mas tem necessidade de ter ministério de libertação na igreja? A pregação da palavra de Deus não é suficiente para libertar o povo? Vocês são de uma igreja histórica que é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela é muito bem fundamentada em princípios da palavra e principalmente no que diz respeito às escrituras. Eu sou de igreja histórica, igreja tradicional. Fui no passado, até os meus 23 anos de idade, eu pertenci a uma igreja histórica. E eu creio que a maioria das pessoas não sabe de uma coisa que diferencia. a igreja histórica do Pentecostal. A turma da igreja histórica que eu fiz parte, a gente é muito de escola dominical. Então, todas as pregações estavam restritas a um pastor que ensinava para o povo. Então, pessoas da igreja presbiteriana, igreja batista, igrejas históricas, a gente era viciado e às vezes a gente até acompanha isso na nossa vida, a gente é viciado assim, se é que esse é o termo, a gente tem um costume muito forte de ouvir pregações e estudos. Então, tudo é estudo, pregação, estudo, pregação, estudo, pregação, e a gente acostumou a ouvir muita mensagem a partir de uma pessoa, muito estudo a partir de uma pessoa. já o pentecostal, quando ele se reúne, ele se reúne mais para orar, orar, buscar o fogo, o poder. E se você for para um crente tradicional, talvez ele lê uma vez a Bíblia. Você vai para um crente pentecostal, ele já leu a Bíblia dez vezes. Porque o pentecostal, ele tem que ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, porque o conhecimento é muito ele, e ele está ali para aprender. Quando ele vai para a reunião, ele vai para o quê? Para orar, buscar o poder de Deus, buscar o Espírito Santo, e ele lê muita Bíblia. E eu percebo assim que tanto os pentecostais quanto os tradicionais, as igrejas renovadas, nem tanto. Tanto os pentecostais quanto os tradicionais, tiveram e têm muita dificuldade com o Ministério de Libertação, Ministério de Cura, até porque teve muita viagem no passado aí, gente. Teve uma turma aí no início da década de 90 que deu uma viajada feia, assim. Os caras inventavam umas coisas complicadas, entendeu? Então, os tradicionais e os pentecostais, os tradicionais que é acostumado a ficar ouvindo estudo, não recebia estudo de libertação. Os pentecostais que lêem muita Bíblia, um pentecostal genuíno já leu a Bíblia dez vezes, amado. Um tradicional genuíno já ouviu umas cinco mil pregação, entendeu? Então, tanto o pentecostal quanto o tradicional têm dificuldade de entender Ministério de Libertação. Esse texto foi o texto que me fez enxergar que o Ministério de Libertação é claro na Bíblia. Porque olha só o que o texto diz. E esse aqui é o texto messiânico de Jesus Cristo. E é interessante que a Bíblia fala que assim como o Pai enviou Jesus, Ele enviaria quem? Nós. Então, nós fomos enviados na mesma unção, na mesma autoridade, na mesma palavra messiânica de Jesus. Ora, se Jesus foi enviado em cima de Isaías 61, esta unção está sobre quem? Sobre nós. E olha só o que o texto diz. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar. Pregar. Então, isso é unção. Nós temos que pregar o Evangelho, meu irmão. Todo crente tem que pregar. Paulo chega a dizer sobre mim, prega, sobre mim tem essa responsabilidade. Seja oportuna ou não, seja em qualquer situação, o que a gente tem que fazer? Eu estava num voo esse tempo atrás e aí caiu um raio na aeronave. Você não tem noção do que é um raio caindo na aeronave. Entendeu? E aí, porque o trem ficou tenso e todo mundo assustado aí quando a aeronave desceu assim, porque teve que descer a aeronave. Não dá problema porque a aeronave não está em contato com o solo. Então, se estivesse em contato com o solo, teria problemas. Como ela não está em contato com o solo, o raio vem na aeronave, fica ricocheteando nela e vai embora. Meu irmão, mas quem está lá dentro? Só Jesus na causa, meu irmão. O comissário fala assim, essa aeronave está preparada para receber a aeronave, a gente não está não. e aí depois que a aeronave desceu, o pessoal aplaudiu, eu falei assim, é meu povo, nessa hora ninguém lembra na carreira profissional, nessa hora ninguém lembra da conta bancária, nessa hora a gente só lembra da família e de Deus. Então, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para pregar e o texto fala que essa boa nova, ela é ensinada por pobre. No original, essa palavra pobre é miserável. Sabe o que eu entendo isso? O que eu entendo? Um dos principais pontos na área da restauração, querido, que é o que a gente mais enfrenta. Quando a gente está trabalhando com restauração, com aconselhamento, uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta no que diz respeito à restauração é que não dá para falar com alguém sobre cura, sobre transformação, sobre ser restaurado se a pessoa não está numa condição de miséria e de vida. Querido, todo mundo que chega na presença de Deus se achando, não tem como encontrar o Evangelho. Amado, o Evangelho ele é para essa falência. A gente trabalha muito com aconselhamento, as mães chegam para a gente e falam assim, pastor, fala com meu filho, fala com meu marido, eu nunca vou atrás de ninguém, gente. Quando se trata de restauração, quando se trata de alguém que está vivendo um processo de divórcio, quando alguém está na homossexualidade, quando alguém está vivendo um processo de adoecimento, preso a algum vício na vida, com a vida destruída, aí geralmente as mulheres que procuram a gente, pastor, meu casamento está destruído, homem geralmente não faz isso, pastor, meu casamento está destruído, minha filha está na homossexualidade, meu menino assumiu a homossexualidade, pastor, liga para ele, eu falo, querida, está aqui meu celular, fala para ele me ligar. Porque, querido, se não houver desejo da pessoa ser transformada, não tem como. E quando eu chego para essa pessoa, a primeira coisa que eu tenho que tocar, que eu tenho assim que perceber nessa pessoa, se ela tem consciência que ela está vivendo pecado. Uma mãe chegou esse tempo atrás para mim e falou, pastor, atende meu filho de 17 anos, ele quer namorar com um rapaz da escola dele e tal, aí eu falei, olha, está aqui meu telefone, ele me ligou, aí marcou comigo, a mãe dele deixou ela na minha casa, a gente sentou, eu falei, deixa eu te falar uma coisa para você, sua mãe trouxe você aqui, você sabe por quê? Ah, porque eu falei que eu quero namorar um rapaz. Falei, tá bom, o que você acha disso? Eu acho isso uma palhaçada. Você namorar um rapaz ou tocar nesse assunto que você quer namorar? Ah, namorar um rapaz. O que você acha? Você crê em Deus? Claro que eu acredito em Deus. O que você acha que Deus pensa disso? Deus não tem nada a ver com isso na minha vida, muito pelo contrário. Eu acho que Ele não me condena, Ele me ama do jeito que eu sou e eu vou viver o que eu quero viver. Falei, você acha que o que você está vivendo é pecado? Não. Você gosta de Netflix? Gosto. Qual a temporada que você está assistindo? Tal. Fui conversar com ele sobre temporada. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Eu não tenho nada para conversar com alguém que não sabe o básico da restauração que é consciência de pecado. Consciência de pecado é o pontapé inicial da restauração. É isso que o texto diz. Ele foi chamado para pregar para a gente que olha para si e fala assim, eu estou podre. O Evangelho alcança quem olha para si e fala assim, pastor, eu não sei o que eu faço, eu não sei ser marido. Eu não consigo conduzir minha casa. Eu não sei conduzir meu casamento. Eu estou um desastre. Olha o que virou minha vida. Pastor, eu estou quebrado. Pastor, eu estou miserável. E o Palavra de Deus diz que o reino de Deus é como o homem que vendeu tudo o que ele tinha para desenterrar um tesouro. Para comprar um terreno, ele perdeu tudo para comprar um terreno, querido. É essa condição de perder tudo para te encontrar. Então, o Evangelho realmente precisa contemplar esse pobre, esse miserável. Aqui não está falando de uma pessoa em condições financeiras pobres, não é isso. Mas é essa condição de alma, bem-aventados os pobres de porque eles verão a Deus. Ele me enviou para proclamar liberdade aos... Olha aí, olha só. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Então, esse Evangelho, esse Evangelho contempla pregação, esse Evangelho contempla o miserável, mas esse Evangelho contempla também trabalhar com gente que está presa na vida. Presa no passado, presa em vícios, presa por demônios, presas por situações de miséria na alma, de adoecimentos emocionais. Dar recuperação à vista aos cegos. Eu acho tremendo isso aqui, porque assim, se você perguntar para mim qual é o principal milagre do ministério de Jesus, eu creio que é abrir os olhos dos cegos. Porque quando você olha na Bíblia, todos os milagres que Jesus fez, no Velho Testamento alguém fez. Jesus ressuscitou mortos? Teve no Velho Testamento gente que estava morto, os ossos deles encostou no outro e o que aconteceu? Ressuscitou. Jesus andou sobre as águas? Mas teve um que abriu. E tantos milagres, mas você não verá nenhum versículo do Antigo Testamento um cego sendo curado. Puxa a memória aí. Qual no Velho Testamento a experiência de um cego? Onde está no Velho Testamento a experiência de um profeta, de um profeta, de um servo de Deus que tenha curado um cego? Não existe. Você sabe por quê, amado? A cura do cego é um sinal profético do ministério de Jesus. Tanto é que o texto fala, quem é esse que abre os olhos dos cegos? Porque isso era inconcebível. Sabe por quê, amado? A experiência de Deus te usar para a pessoa conseguir enxergar o que ela não estava vendo. Isso é li. Eu não vou pegar porque eu estou com o ruim na coluna. Se eu pegar aqui eu não volto mais. Obrigado. Palavra de Deus diz, amado, que ele veio para proclamar ele veio para curar, dar vista aos cegos. Querido, quando Deus usa você para a pessoa enxergar o que ela não estava vendo, isso é libertador, amado. Querido, uma vez eu tive uma colega de trabalho, uma senhorinha que ela fazia o café lá na empresa que eu trabalhava. E ela fez uma operação de catarata, ela ficou assim uma semana de recesso, né? E ela falou assim, nossa, eu estou muito triste, porque eu estou velha demais. foi porque eu fiz operação de catarata, eu vi agora tanto que eu estou velha e minha casa está suja demais, agora tem uma semana que eu estou limpando minha casa. Amado, ela não conseguiu o quê? Enxergar. Depois que ela foi curada, ela começou a ver a sujeira da vida dela. libertação é você conseguir enxergar. Quantos aqui começaram a ver coisas na sua vida que você não via mais? Agora olha aqui para mim, luz é igual à responsabilidade. Quando você não enxergava, você estava na ignorância. Deixa eu contar uma coisa para você. Deus tem três maneiras de falar com a gente. Quando Deus fala a primeira vez com a gente, revela a nossa ignorância. E o que Deus faz com a ignorância da gente? Não leva em conta. Então, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Sabia disso? Não leva em conta. A pessoa está na ignorância, ela não sabe a verdade de Deus para a vida dela. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas quando Deus fala pela segunda vez, revela o quê? A nossa incredulidade. Porque quando você não crê que Deus está falando algo com você, o que geralmente a gente pede quando a gente não sabe se aquilo que Deus está falando é Ele? O que geralmente a gente pede? Um sinal. Sinal é para incrédulo, tá? Por isso que o ministério evangelístico tem o quê? O que tem que ter no ministério evangelístico? Sinais. Por quê? Por que tem que ter sinais no ministério evangelístico? Porque está falando com o incrédulo. Então, crente não deveria se preocupar com o sinal. Porque ele crê na palavra. Deus falou com ele, ele sabe muito bem. Agora, você pode ser sincero com Deus. Deus, me perdoa a minha incredulidade. E Deus até entende a nossa incredulidade. Lembra do Gideão? Gideão é um negócio complicado, porque o texto fala que o Gideão fazia o quê com Deus? Deus, se for o Senhor, faz isso. Não, mas se for agora, é aquilo ali. E vocês lembram como é que foi o final da vida de Gideão? Ele ganhou um peitoral de ouro, fez uma estátua desse peitoral e adorou o peitoral. Então, possivelmente, eu não estou querendo afirmar, o Gideão lidava com Deus só com sinais, mas ele não conhecia a intimidade de Deus. quando eu sei quem Deus é, meu irmão, eu trabalho muito isso em maturidade. Quando eu conheço Deus como, de fato, Deus é, eu não fico movido por sinais. Mas, na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, na longa minidade de Deus, Deus entende a nossa incredulidade e pede sinais. Até porque sinal também é característica de criança. Criança, ah, só faço se você me dá isso. A gente não é assim a dinâmica com os nossos filhos. Eu tenho duas crianças em casa. Ó, se você comer tudinho, você vai tomar banho na piscina. Se você fazer isso, você vai tomar sorvete. Se você, não é assim que a gente faz com os nossos filhos, é tudo troca. Então, por quê? Porque a criança, ela não tem consciência daquilo que precisa ser feito. Ela precisa de barganhas. Então, na primeira vez que Deus fala com a gente, revela a nossa ignorância. Na segunda vez que Deus fala com a gente, revela a nossa o quê? Incredulidade. Mas quando é na terceira vez, já não se trata de ignorância, já não se trata de incredulidade, é rebeldia. E nem queira saber o que Deus faz com rebelde. E muitas vezes, amado, as coisas na nossa vida estão adoecidas porque é gente rebelde que Deus está tratando. Deus já falou com você, nem sei o que que eu estou falando nisso. Deus já falou com você uma vez, Deus já deu os sinais do que Ele quer e você fica ali. Fica ali. Cuidado. Você já percebeu como Deus trata rebelde na Bíblia? Não tem negócio com rebelde, amado. Todas as vezes que Deus trata rebelde, o é matando. se lembra lá do 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 Moisés. O Moisés, quando Deus fala com ele, Deus vai lá, ele fala com ele, o Moisés estava ignorante do propósito de Deus para a vida dele, sim ou não? Aí ele fala, Deus, mas é o senhor mesmo que está falando comigo? Aí o que que Deus mostra para Moisés? Não, ele mõe a mão dele lá, o que que é isso? Sinais, por que que está dando sinal para ele? Mas no meio do caminho, o Moisés resolve voltar, e a Bíblia fala que Deus veio fazer o que com Moisés? Matá-lo. Então, quando a gente fala a respeito de dar vista aos cegos, então eu sei que aquilo que a gente não enxergava, e você começa a enxergar, e por outro lado, enxergar é igual responsabilidade. Aquilo que Deus faz você enxergar, é uma responsabilidade que você tem. O texto continua dizendo, para libertar os oprimidos, Ministério Libertação, Ministério de Aconselhamento, contempla libertar as pessoas opressas, mais uma vez, e proclamar o ano da graça do nosso Deus. Queridos irmãos, uma coisa que você precisa entender, é desejo de Deus que nós tenhamos uma alma, acho que não está passando não, acho que você passa para mim então, por favor, o passador não está funcionando, é desejo de Deus que nós tenhamos uma alma saudável, é desejo de Deus, é desejo de Deus, eu acho interessante, passa para mim esse texto aí de terceira João 1, 2, que diz o seguinte, amado, eu desejo que te vá bem, deu uma encavalada lá nas fontes, mas o texto está dizendo, dá para ler completo aí, amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem, assim como vai bem, por que que o João está falando que as coisas vão bem na nossa vida? Porque a alma vai bem, tem muita coisa na nossa vida que não está dando certo, meu irmão, porque nossa alma está doente, querido, é provado, cientificamente, hoje a ciência já conseguiu concluir que a maioria das doenças que nós temos na vida, no corpo, está diretamente ligada às nossas feridas da alma, problema na coluna, problema no estômago, problema de cabeça, eu não estou dizendo que todo problema de cabeça, todo problema de coluna tem a ver com questões da alma, mas é muito forte isso, amado, é muito forte, muitas vezes problemas até bobos, como por exemplo, esse tempo atrás eu estava conversando com uma mulher, ela falou assim, pastor, eu não sei porquê, meu filho nunca para de ter piolho, é piolho, eu tive um estalo assim, depois eu fui pesquisar, e é verdade, amado, você sabia que os chimpanzés, eles têm um processo afetivo, um processo afetivo que os chimpanzés têm que produz vínculo, ele com o seu filhote, lembra o que é? catar piolho, o chimpanzé, para que aquela mãe estabeleça um processo afetivo com o chimpanzé, ele cata piolho, querido, eu comecei a perceber que a maioria das crianças que não tem afetividade materna são piolhentas, por quê? porque é uma forma de, quando você está tirando piolho do seu filho, o que você faz com ele? você coloca no colo, você fica amado, eu fui ver numa casa de, numa casa de, de passagem, antigamente falava orfanato, as crianças, você rapa a cabeça das crianças, dá piolho na sobrancelha, os piolhos ficam pulando de lá para cá, assim, ó, então você vê, assim, que há questões da alma, até coisas bobas, eu não estou dizendo que toda pessoa piolhenta, exemplo, eu amado, eu nunca, eu desconheço um caboclo que foi mais piolhento do que eu, e você que leu carência, você sabe disso, eu conheci minha mãe com 21 anos de idade, amado, amado, eu era piolhento, já está começando até a coçar aqui, só de falar, não dá uma coceira na cabeça, mas eu era muito piolhento, amado, muito piolhento, e quando você percebe, você vai ver, assim, que é falta de, falta de afeto materno, a alma, nossa alma, querido, ela retrata doenças terríveis, é curioso, coisas que aconteceu lá na sua infância, preste atenção, coisas que aconteceu lá na sua infância, de alguma forma estranha, isto vem com uma outra cara no futuro, uma vez eu estava ministrando um conteúdo sobre trauma e rejeição, eu fiquei hospedado na casa de uma pastora, e ela ouviu, ela falou assim, pastor, eu preciso saber se eu sou uma pessoa traumatizada, eu falei, por que minha irmã? vem aqui, ela me levou lá no closet, closet que fala, primeira vez eu consegui lembrar esse nome, me levou lá no closet dela, e lá tinha umas 600 roupas, e uns mais, não sei quantas, quase mil sapatos, detalhe, a maioria das roupas não tinha, já tinha etiqueta, estava no plástico, nunca usou, ela falou, pastor, eu não sei porquê, parece que sim, eu tenho que comprar roupa toda semana, três, quatro roupas, e quando eu chego aqui em casa, eu nem uso, e assim, tem um recurso, que talvez eu falo, talvez dê tempo de eu falar, que muitas das vezes, eu com certeza vou falar sobre isso, uma das principais características, você quer saber se aconteceu um trauma na sua vida, uma das principais características do trauma, trauma, é a paralisia em alguma área da sua vida, pessoas traumatizadas são paralisadas na vida, seja na vida emocional, seja na vida, seja na financeira, seja principalmente na emocional e na espiritual, uma das características do trauma é a paralisia, você fica paralisado na vida, e eu, e essa paralisia tem a ver também com amnésia, eu vou explicar isso daqui para frente, dá uma amnésia, você não consegue lembrar do evento, você não lembra do evento, mas a sensação e o comportamento continuam te acompanhando, eu falei assim, minha irmã, aconteceu alguma coisa na sua vida assim, que leva você ter essa compulsividade por compras, é o que eu disse, traumas que a gente vive na infância, vem com uma outra cara na vida adulta, às vezes comendo demais, às vezes casando demais, eu não estou aqui, amado, para justificar pecado, pecado é pecado, todo pecado tem uma boa explicação, mas nunca uma justificativa, explica o que você fez, mas não justifica o que você fez, então nós estamos aqui para explicar comportamentos errados que a pessoa tem de roubar, de comer demais, de gastar demais, explica, mas é pecado, isso não tira o peso do pecado, eu não estou aqui para trazer uma sensação mais leve, então já que eu fiz isso, eu não sou tão pecador, não, é pecado do mesmo jeito, e ela começou a contar, eu comecei a pensar, perguntei para ela assim, aconteceu alguma coisa na sua vida, na sua infância, que levou você a ter esse comportamento assim, que você reconhece, você está vendo que é um problema? Ela falou, olha, ela não lembrava, e a gente usa um recurso, talvez você já fez isso no aconselhamento, que é orar para a mente da pessoa destravar, Deus, destrava a mente dela, eu vou explicar porque que se trava a mente da pessoa, destrava a mente dela, e ela falou, pastor, eu estou lembrando, pastor, eu quando eu tinha 14 anos de idade, minha mãe, minha mãe, eu sempre, situação muito difícil, isso que estava acontecendo lá em Balneário Camboriú, eu estava dando um seminário em Balneário, ah, pastor, a maior dificuldade, a maior luta, minha mãe, ela tinha muita dificuldade em a gente ter as coisas, a gente com muita dificuldade, a gente conseguiu comprar três mudas, no Goiás a gente fala muda, daqui deve ser conjunto de pano, conjunto de tecido, três tipos de tecido, e a gente desenhou, e ela foi lá, desenhou a roupa, ela costurou, eu costurei junto com ela, e eu fiz aquelas três roupas para mim, naquela noite, roubaram as minhas três roupas, ah, eu fiquei muito triste, agora que eu lembrei aqui que eu fiquei muito triste, mas depois de um mês, eu andando aqui numa cidade aqui perto de Balneário, eu vi uma moça da mesma estatura, ela baixinha, com a minha roupa, pastor, quando eu vi aquela mulher, eu corri atrás dela, ela me viu, aí que ela correu mesmo, mulher tem um recurso que é o cabelo, e eu garrei naquele cabelo daquela mulher, e quando eu joguei ela no chão, pastor, sabe o que eu descobri? Era amante do meu pai, meu pai roubou minha roupa e deu de presente para amante dela, da amante dele, pastor, minha mãe se separou do meu pai, virou uma confusão, amado, você percebe, coisas que aconteceu lá na infância, de repente, você está com um comportamento extremamente adoecido, na vida futura, Hebreus 12, 15, olha só o que dizem Hebreus 12, 15, passa para mim, Hebreus 12, 15 fala, tenha cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus, o que é se privar? Se privar é não ter acesso, você não consegue viver certas coisas, tenha cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela sejam muito contaminados, muito descontaminados, queridos irmãos, a palavra de Deus está dizendo que muitas pessoas podem deixar de receber graça de Deus na vida, receber algo de Deus por conta de que, irmão? Por conta de ferida, passa para mim, sabe querido, eu creio, eu creio, sem sombra de dúvida, que todo líder, todo pastor, todo conselheiro, todo discipulador, deveria buscar em Deus melhor capacitação para ajudar as pessoas com seus traumas e as suas feridas. Nós temos que entender isso, amado. Os líderes, quem aqui já leu algum livro específico sobre trauma, levante a mão. Sobre abuso, rejeição. Amado, eu queria falar uma coisa, se você realmente deseja trabalhar com aconselhamento, principal característica de um conselheiro é buscar capacitação. Querido, você não tem noção do estrago que você pode produzir na vida de alguém se você mexer nas emoções de uma pessoa e não saber voltar atrás. Não saber retroceder, não saber curar, porque você abre uma ferida, meu irmão. Você vai saber fechar essa ferida? Você vai saber suturar essa ferida? Você pode piorar a condição de uma pessoa, amado. E muitas das vezes a gente não tem noção do terreno que a gente está entrando. Eu sou uma pessoa que é muito difícil eu aconselhar pessoas quando eu estou assim viajando. Antigamente eu acampava na igreja, além do seminário eu ficava lá atendendo o povo nos intervalos. Hoje eu não faço mais isso não. Sabe por quê, querido? Se eu não conheço a história da pessoa profundamente, se eu não acompanho a pessoa profundamente, se eu não sei os lados da história, amado, é perigoso eu dar um conselho para a pessoa sem saber todos os pontos. Conselheiro, a informação e principalmente o discernimento, e principalmente o discernimento, é fundamental porque você tem que saber o que está acontecendo na vida daquela pessoa nas regiões mais íntimas e algo interessante que você precisa entender. que eu percebo que muitas vezes a gente fica colocando foco naquilo que não é foco. Tem que ser tratado aquela área da vida da pessoa? Tem que ser tratado. Tem que resolver aquela situação daquela pessoa? Tem que se resolver, mas escute. Eu percebo que muitas vezes a gente não tem noção do real problema e onde é que tem que realmente ser tratado. Você vai ver isso muito na medicina, quem é médico, quem trabalha na área clínica, sabe que muitas das vezes é melhor tratar uma situação, deixar essa outra aqui quieta, porque o que está produzindo a ferida mesmo é essa área aqui da pessoa. E muitas vezes a gente está colocando esforço, a gente está colocando foco naquilo que realmente não é o momento. É a história do barril. Sabe aqueles barril de madeira onde no desenho do pica-pau ele desce a correnteza lá? Aí aquele barril de madeira não tem tábuas? E aí tem uma argola que fecha? Se uma daquelas tábuas estiver baixa, o que vai acontecer com tudo que está ali dentro? Vamos por água. A evasão vai ser por onde? Por aquela tábua que está cortada. Então tem várias tábuas assim, você enche ali, todas as tábuas têm que estar o quê? Niveladas. Se uma descer, a água vai sair por onde? Então você tem que focalizar onde? Isso acontece muito em igreja. Então você vai ter um ministério muito forte na igreja, um outro ministério muito fraco, e geralmente o povo tá saindo por onde? Por aquele ministério que tá fraco. O certo seria você colocar mais esforço naquele ministério, a gente trabalha isso mais em questões de liderança. Aí é melhor você colocar foco naquela área porque aqueles outros já estão trabalhados. Isso também acontece na nossa vida. Às vezes você tá bem na sua saúde, você tá bem nas suas finanças, mas tem uma área na sua vida que é ali que tá se perdendo. Eu costumo falar que nós temos, passa pra mim, nós temos os nossos três maiores inimigos. Os nossos três maiores inimigos. E é justamente, pode passar, e é justamente esses inimigos que a gente precisa olhar e perceber qual que é o real problema da minha vida. Qual que é o real problema da minha vida. Todos nós, passa pra mim, todos nós temos uma coisa chamada natureza humana. Romano, eu gosto desse texto de Romano 7, 18 que diz porque eu sei isto é na minha carne não habita bem algum Paulo falando a respeito da natureza dele. E eu sei na minha carne, na minha natureza não habita bem algum. Eu disse pra vocês, eu quero repetir, mesmo que você seja convertido, mesmo que você seja restaurado, vem aqui três rapazes bem rápido aqui, três rapazes bem rápido. um, dois, três, isso, vem cá. Vamos explicar uma coisa aqui pra vocês. Isso aqui é a carne, ele vai representar, não estou dizendo que ele é carnal, mas ele vai representar a carne, isso aqui vai representar a alma, e isso aqui vai representar o espírito, ele tem cara mais espiritual, entendeu? Então, carne, alma e espírito. Com certeza vocês já tiveram aula sobre isso, vocês já aprendeu isso, a gente já aprendeu até muito isso com o pessoal do REMA, do Verbo da Vida, eles ensinam muito sobre isso. Mas nós temos um corpo, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O nosso corpo é o contato com a vida, o contato com o mundo, o contato com uns, com os outros. É aqui que a gente se alimenta, é aqui que nós temos contato com a vida sexual, é aqui que a gente tem contato com o mundo que Deus nos deu. Não, é o cinco sentido, não, é o cinco sentido, exatamente, é os nossos, é exatamente o que ele diz, é aqui que a gente tem contato com a vida. Aqui é a nossa alma, é o contato conosco mesmo. O verdadeiro Eurípides é a minha alma, por isso que a Bíblia fala, a alma que morrer, a alma que pecar esta morrerá. O verdadeiro Eurípides é a minha alma. O espírito é o contato com Deus. Então, aqui é o contato com o mundo, os sentidos, obrigado pela ilustração, aqui é o contato comigo mesmo, aqui é o contato com Deus. Aonde Deus fala? No espírito. A alma é reagente, a alma não age, a alma reage. Por isso que você está vendo um filme de tristeza, um filme romântico, você olha para aquilo lá e começa a chorar, sim ou não? Você vê uma cena pavorosa, você sabe que aquilo é uma mentira, um filme, você fica assustado, porque a alma reage. O espírito é onde que eu sou, minha identidade, meu chamado, minha vocação, é onde Deus fala comigo. Quando o homem, todos viram para mim, fiquem de frente e um para mim. Quando antes da queda, antes do homem cair, eu acredito que esse homem era um ser espiritual, porque Deus falava no espírito dele. Então, vamos imaginar ilustrando, Deus fala, levanta a mão, levanta a mão direita, o que a alma ia fazer? Imitar. O que a carne subjugada pela alma e pelo espírito ia fazer? Levantar a mão direita. Então, todos os movimentos de Deus é no espírito. E a alma reage naturalmente. O que acontece? Quando a Bíblia fala que o homem iria morrer, ele morreu o quê? Espiritualmente. Senta ali, agora eu te chamo de horto. Pode ficar no primeiro banco aí. Pode ficar sentado aí. A alma que estava acostumada a imitar alguém, quem que ela ia voltar agora? Para o corpo. E o ser humano passa a ser um ser carnal. Agora, essa alma está reagindo aos efeitos do quê? Da carne. Da carne. Ela está, porque ela foi feita assim, a alma, ela foi feita para reagir. Então, agora, agora presta atenção a uma coisa que você nunca esqueça. Carne é insaciável. A carne pode se deitar com várias mulheres. Ela vai querer mais. Pode ter todo o dinheiro do mundo. Quer mais. Pode ter tudo o que você quiser. Ela quer mais. Então, vou falar como um homem. Um homem pode se deitar com uma, duas, três, quatro mulheres. Quando termina aquilo, que ele vai lá e se deita com uma, duas, três, quatro mulheres, sabe como é que a carne fica? Tivinha. Vai descida, eu sou macho. É isso mesmo. Sabe como é que a alma fica? Destruída. Em pedaços. Desculpe, preservativo se coloca na carne, mas não se coloca onde? Na alma. Se preserva, entre aspas, a carne, mas a alma está em cacos. Todas as pessoas que essa carne deita, ela esquece. Todas as pessoas que essa alma experimentou da carne, fica pedaços nela. Por que as pessoas têm a mania de falar assim? Ah, pecado de... Tem uma frase que os crentes falam. Que eu já tentei entender essa frase, eu já tentei aceitar, mas não entra na minha cabeça. Não existe pecadinho e pecadão. Pode falar uma coisa para você? Existe sim, querido. E o que eu posso ensinar para a igreja no Brasil que existe pecadinho e pecadão, eu falo. Porque a Bíblia fala que há pecados no corpo e há pecados fora do corpo. Há pecados para a morte e há pecados que não é o quê? Tem pecado que se revela agora e tem pecado que se vai revelar quando? Se a Bíblia fala desse jeito, então existem pecados. Então, presta atenção. pecados ligados a questões sexuais é um pecado diferente de todos os outros pecados. Porque o pecado sexual é o único pecado que deixa partes da pessoa com você. Você troca fluidos. A sua alma se liga com outra pessoa. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo fala não é nem para mencionar, não era para nem ter seminário de problema ligado à sexualidade. Não é nem para mencionar coisas ligadas à imoralidade sexual. O tanto que isso é sério. Tanto é, amado, que a Bíblia mostra lá vários pecados que Davi cometeu. Qual foi o pecado assim que destruiu a vida do Davi, gente? Hã? Imoralidade sexual. tanto é, amado, que é sério. Você já parou para pensar como foi a maneira como o Natan chegou para o Davi? O Natan, quando chegou para o Davi para tratar o pecado de adultério de Davi, o Natan trouxe como temática, falando para você ver que esse negócio é sério, o Natan trouxe como temática o adultério ou a perda de saber lidar com a autoridade que ele tinha. A perda da capacidade de saber lidar com a autoridade. Porque ele chegou, olha, tinha um homem assim, assim, assado, que quando cometeu tal pecado, tinha uma ovelha, tinha uma ovelha, ele só tinha uma, o cara tinha vários, o que tinha vários pegou e matou aquele que tinha uma só. O que se faz com ele? O que o Davi falou? Manda matar. O que o Natan falou? Presta atenção. Eu sou líder. Quando um líder comete pecado de imoralidade sexual, se deita com uma ovelha, ele tinha que ser preso. Um pastor que se deita com uma ovelha sua, tinha que ser preso. Porque foi isso que o Natan tratou com o Davi. O Natan não vai tratar adultério com o Davi. O Natan vai tratar problema de autoridade, porque ele não sabia lidar com a autoridade que ele tem. Então, qual a última coisa com o líder que se contamina com a irmã, cai em adultério, deveria ter na vida? O que ele não deveria ter na vida, irmão? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você está me vendo aqui pregar na igreja do pastor Silas. Quantos aqui, se o pastor Silas perguntasse para você, ou os pastores dele, falassem assim, gente, alguém pode hospedar o pastor Euripto na sua casa aqui, que mora mais perto da igreja? Quem me hospedaria aqui? Sem nunca me conhecer. Por que você me hospeda? Porque eu tenho uma autoridade que me dá acesso a você. Uma pessoa que tem autoridade e abusa de alguém, amado, não pode ter mais autoridade. Ele não sabe lidar com a autoridade dele. Então, a última coisa que essa pessoa deveria ter, ela pode ter no futuro, é a autoridade. Uma das coisas que eu prego nesse Brasil o tempo todo, essa mania que a gente tem de mudar pessoa de lugar porque ele comete adultério. Irmão, não tem que mudar de igreja, tem que tratar o cara. O cara não sabe trabalhar com autoridade. Então, por que eu estou dizendo isso? Que pecados sexuais, amado, é muito sério. solteiro, por exemplo. Quantos solteiros nós temos aqui? Então, vou falar uma coisa para você, o solteiro. O solteiro, quando peca, por mais estranho que seja, o pecado do solteiro tem a ver com ele. Se ele for um líder, talvez se ele liderar um ministério, liderar um departamento na igreja, e ele peca, está lá em fornicação com a namorada, praticando imoralidade, pode acontecer do pecado dele afetar o grupo que ele lidera. Não afeta tanto, porque existem outras autoridades mais do que a dele. Sim ou não? Quando eu caso, tudo o que eu faço na vida afeta alguém. Tudo o que eu faço na vida afeta a minha esposa. Não existe um único pecado que um homem, uma mulher casada, cometa que isso não afeta a sua família. Principalmente os pecados ligados a questões da sexualidade. Porque isso aqui, amado, essa alma minha e sua, não foi feita para o pecado. Por isso que ela vira o que ela vira. Por que a gente fica tão fragilizado? Porque a gente não foi feito para isso, meu irmão. A gente foi feito para comer da árvore da vida quando acontecesse um acidente, quando acontecesse um problema lá, eu imagino que o Adão ia lá e comia da árvore da vida e a carne dele fumava. Mas não era problemas ligados a pecado. E a maioria dos problemas que a gente tem na vida é questões ligadas a pecado. Jesus veio ao mundo para resolver uma única coisa. O que, amado? O pecado da humanidade. E essa alma aqui, amado, ela fica toda fragilizada. Você pensa que não, querido. Você está achando que esse é o grande problema dos solteiros. Ah, não, estou vivendo na fornicação, estou vivendo na imoralidade, vou casar, como se certidão de casamento resolvesse o pecado. Não resolve, meu irmão. Está aqui na alma. Você entra no casamento e essas doenças que estão na sua alma vêm para a alma da sua mulher. Vocês vão trabalhar no módulo 2? Com certeza vocês vão trabalhar sobre ligação de almas. você não tem noção das experiências que eu já vivi na minha vida passada. Não é porque eu creio em reencarnação, não, tá? É no mundo, tá? Por conta dos pecados que eu trazia na minha alma de repente. E é um negócio estranho, amado. É uma bomba relógio. é aquelas minas, aquelas bombas de minas, né? Quando você casa, meu irmão, a sua esposa e seus filhos ficam pisando nisso, machucando todo mundo. Então, a carne, o homem passa a ser um ser carnal. Quando ele se converte, o que ressuscita nele? O espírito. Hã? O espírito. E o espírito é totalmente restaurado? Sim. Olha aqui para mim. todos fiquem de frente, agora vocês três. Todo mundo de frente. Quando a pessoa converte, quando a pessoa converte, instantaneamente o espírito dela é restaurado. Não é um processo de restauração. Não é um processo de conversão. É instantâneo, meu irmão. Aqui é instantâneo. Aqui é um processo. E aqui? Nunca. aqui tem que crucificar o quê? Aqui tem que levar a morte o quê? Todos os dias. Aqui é mortificação. Aqui é restauração. Aqui é transformação instantânea. E eu comparo, e eu comparo, da seguinte forma. Essa alma agora, amado, vai ter que reeducar. Porque ela passou a vida toda fazendo o quê? Inclinando para onde? Agora tem que inclinar para onde? E a Bíblia fala que os dois vão o quê? Se opor entre si. E quem vai ganhar? Quem se alimentar mais. A velha história de quem você vai alimentar mais. Agora deixa eu explicar uma coisa. Obrigado, querido. Deus abençoe. Deixa eu explicar outra coisa para vocês. Olha aqui para mim. Eu comparo o Egito exatamente dessa forma também. Lá o Egito representa a nossa carne. A nossa escravidão. O Egito representa o tempo que a gente estava o quê? Estava o quê? Escravo no pecado. Totalmente escravo. O deserto representa o quê? A alma. E Canaã representa o quê? Representa o espírito. Então vamos explicar de novo aqui. A carne representa o Egito. Deserto representa o quê? A alma. E Canaã representa o quê? O espírito. Canaã, amado. É as promessas de Deus. É o casamento próspero. É o casamento em plenitude. É você vivendo toda a sua plenitude em Deus. Ok? Tudo isso representa o seu espírito. Agora presta atenção. Quanto tempo? Quanto tempo era para esse povo passar pelo deserto? Ficaram quanto tempo? Quanto tempo demora a sua restauração? Vou fazer a pergunta. Quanto tempo o Egito muda? Nunca. O mundo muda, mãe? Hã? O mundo muda? O mundo te deixa o quê? Escravo. Carne muda? Canaã, as promessas de Deus estão tudo prontas para você? Agora, entre o Egito, que é a sua carne, e Canaã, sabe o que é que tem? Sabe o que é que tem? Tem o deserto. O deserto representa a sua alma. É para eles ficarem 40 dias. Quanto tempo eles ficaram? Quanto tempo demora a sua restauração? Você que determina. Você pode ficar a vida toda girando em ciclos das suas feridas. Ou você se submete aos processos de Deus e entra nas promessas que Ele tem para você. Quem determina a libertação do Egito? Deus. Quem determina o tempo que você vai ficar escravo das suas feridas? Você. Nós. Tchau, tchau.